. 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 Pera da puta Caraca Mano, você tá streamando Apesar que tu tinha parado Ok Ô Quen Você mandou a gravação pra ele, não? Pera da puta Você mandou o teste 4.0 Mano, você tá streamando Apesar que tu tinha parado Ô Quen Você mandou a gravação pra ele, não? Um negócio Você mandou o teste 4.0 Caraca Pronto, olha como é que fica essa daqui agora Não é porra Eu cliquei na porra do link Meu Deus Caralho Eu cliquei no link e ele tava indo só pra porra da gravação Da outra que você tinha feito Calma aí Calma aí Tem que abaixar mais Abaixa bastante Isso Agora põe esse daqui aqui E... Pronto 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 Só melhorou pra caralho Só melhorou pra caralho Manda o link aí de novo Aparece powerpoint Hum Hum Ah não parece que tá tão ruim assim Tá falando que tá aparecendo powerpoint Só que não parece que tá tão ruim Só que não parece que tá tão ruim assim Pô obrigado Só tem um jeito de saber É Vamos colocar alguma coisa aqui E assistir na stream e ver como é que fica Meu Deus Tchau Tchau Deixa eu assistir na própria stream agora Se tiver muito lagado o negócio é tentar no bichinho mesmo só que Tem que dizer que daí até instalar a porra da internet aqui ó Vai ficar meio impossível Mas já é no stream também Mas já é no stream também Fazer o que é E meu web campo virando pra ele Pro outro lado velho Toma no cu Não tá tão ruim assim não velho Tá... Na real tá bem de boa mas Ah mano ele também falou do eco velho Mas que que tá dando eco velho Mas que que tá dando eco velho Pô depois é o que? Depois eu vou tentar De novo Vamos do double click Ah 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 Tchau. Alei. Alei. Tchau. Alei. Alei. Tchau. Alei. Alei. Interessante. Ele pegou ela mais. E repetiu ela. Deve ter alguma coisa errada nesse outro aqui. Vai ter alguma cagada nesse filtro Esse que é o problema Tipo filtro de ruído tudo bem Não será que esse sponsor? Espera aí mano, deixa eu te remover esse sponsor velho Ok Deixa eu me ouvir de novo Não será que esse sponsor? Espera aí mano, deixa eu te remover esse sponsor velho Ok Deixa eu me ouvir de novo Deixa eu te remover esse sponsor velho Espera aí mano, deixa eu te remover esse sponsor velho Ok Deixa eu me ouvir de novo Como será que esse sponsor? Espera aí mano, deixa eu te remover esse sponsor velho Bicho, é muito estranho velho Não é eco exatamente É que eu falo por exemplo Deixa eu te remover esse sponsor velho Aí passa um tempo que eu falei isso Ele repete Deixa eu remover esse sponsor cara Aí passa um tempo Deixa eu remover esse sponsor Ele fica repetindo o que eu falo Remover esse sponsor velho Por que? Soda Por que? Por que? Por que caralho você ta repetindo o que eu falo? I have no fucking idea mate Fuck it Passa um tempo que eu falei isso Passa um tempo que eu falei isso Passa um tempo que eu falei isso Que que? Que que? Ele além de dar um eco algumas horas Ele meio que ta capturando a sua voz com delay Tem um tempo que eu falei isso É estranho Sim Porque eu vou Mudar uns negócio aqui Eu vou reiniciar ele Olha como é que fica Porque sim Mudar uns negócio aqui Eu vou reiniciar ele Olha como é que fica Porque sim Mudar uns negócio aqui Eu vou reiniciar ele Ele nem ta repetindo Não né? Não faz sentido ela ta repetindo assim Não faz sentido 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 Em que fica Não faz sentido Não faz sentido A CIDADE NO BRASIL